Tramita no Legislativo Paulistano o projeto que amplia o atendimento do serviço Atende na cidade de São Paulo. O objetivo é facilitar a vida de pessoas que possuem comorbidades graves. Mais informações com a repórter Camila Marinho. O projeto que segue em tramitação pela Câmara Municipal de São Paulo é de autoria do vereador Alfredinho do PT, que vai nos passar mais informações agora. Vereador, o principal objetivo é ampliar o atendimento do Atende, correto? Claro, o Atende é um serviço muito importante. Atende as pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência. Isso é importantíssimo. Leva até locais para tratamentos, para cuidados especiais. Mas nós temos pessoas também que às vezes ficam acamadas com outros tipos de doenças. E em condições, sem condições de irem até o médico. Pessoas com câncer, muitas vezes quase em estado terminal, mas precisam de alguns tratamentos. Além de não ter essa condição de se locomover para ir até o local onde vai se tratar, também tem a dificuldade financeira, que é às vezes a dificuldade de pagar uma condução. Ou mesmo que tivesse a condição de pagar o ônibus, pagar na condução, mas não tem a condição física de tomar o ônibus. E não tem condição de pagar táxi ou Uber. Então, é necessário que o serviço Atende, que é um bom serviço, já disse, amplie esse atendimento. E é isso que a gente está batalhando, que esse nosso projeto seja aprovado aqui na Câmara Municipal, para que a gente possa dar condição a essas pessoas. Até as familiares que ficam comovidos, sem saber o que fazer, porque não tem condição de levar essas pessoas nos médicos para poderem ser atendidas. Cita alguns exemplos de comorbidades que podem ser ampliadas e atendidas com essa propositura do senhor que tramita aqui na Câmara, vereador. Tem situação de pessoas com câncer, já em estado quase terminal, acamados, e que não conseguem. Eu tive exemplo há poucos dias atrás aí, que eu descobri que tinha um serviço para essas pessoas, inclusive que o governo paga a estadia para que elas possam serem tratadas próximo a onde elas moram. Mas depois eu vi que só é para quem é do interior. Por exemplo, para a cidade, não tem esse serviço. Por exemplo, tem pessoas que moram lá no extremo sul nosso, lá de Parelheiros, e vêm se tratar aqui no Ipiranga. Não tem a mínima condição de chegar até lá, porque não tem a condição física e nem a financeira para chegar até lá. E nesse caso, não atende com esse aluguel de hotel, para a pessoa ficar próximo do hospital para poder ser atendida. Então, é para essas pessoas que a gente quer que esse projeto e que esse benefício chegue até elas. Ok, obrigada pela entrevista, pela participação. Mais informações sobre esse e outros projetos do vereador Alfredinho, é só acessar o portal da Câmara Municipal de São Paulo. O endereço é sãopaulo.sp.leg.br.